E aí, Leozinho, belezinhas? Cara, eu tô belezinhas, e tu? Eu tô bem feliz também. Estou hoje aqui com o Leonardo Halthausen. Estes so well. Ele mesmo do canal originário, o de Léo, o de VR, tá ligado? Ai, atirei sem querer, cara, me matou num pombo. Bumbas. Hoje a gente vai ver mulheres. Estava andando pelo YouTube, pelo vasto mundo da internet, e de repente fui presenteado com uma thumb. Essa thumb aqui, ó. Face Body Cute. O que você gosta fisicamente, uma garota? Hoje a gente vai ver esse vídeo aqui, é um vídeo japonês, coreano, não sei, asiático, é tudo igual. Atirei, caiu na minha testa. Léo, você particularmente, você prefere o corpo, o rosto, a voz, ou se ela é fofinha? Não sei, velho. É tudo, é tudo. Não, é tudo, irmão. É tudo, é tudo. Fala a verdade, é tudo. Não tem como... Se faltar uma dessas coisas, já não dá mais, pô. É, eu prefiro a personalidade. Ah, com certeza. Isso foi xenofobia, cara. Isso foi o quê? Xenofobia. Meu irmão é uma toalha, tia. Eita. Ah, entendi. Cada uma carrega uma característica. Isso. Ó, o que os estudantes homens acham mais atraente com a mulher? Uma tem o rosto bonito, a voz bonita e o corpo bonito, entendeu? Entendi. Rostos bonitos. Enfrenta. Vamos descobrir. Ó, Léo. Ela tem a fofura. Ela é fofa. Ela tá de óculos. Não dá pra saber se é bonita, é só fofa. Exato, ó. Eles se isolaram a característica. Ah, lá, ó. Essa ideia é fofinha. Uou! Ah, o corpo é bonito. Uou! Outfeita? Não sei se ela fosse namorada, eu não me importaria que ela desce para o vizinho de tão fofa que ela é. E tu viu o sorrisinho? Ela sorri com o olho, é o que eles falaram, ela ri com o olho, cara. Sorriso é roubado, irmão, é roubado. É um bagulho assim, ó, pum, pegou na alma. Oh, como assim? Que porra é essa? Meu Deus, ela deixou ele segurar o dedo mindinho e ele ficou feliz, cara. Caralho, olha a felicidade dele, cara. Caralho, ele não gostou, eu gostei. Ih, apaixonou. Oh, chegou mais perto, hein? Oi, tímido. Ele não consegue olhar, o que é isso, cara? Cara, ele não consegue olhar para a mina, velho. Eu ali já ia estar, sabe qual mulher? Sabe como que eu ia estar ali? Como que eu ia estar, cara? Fala aí. Eu não vou fazer como eu ia estar ali, porque isso daí é misoginia. Esse cara aí é o mais confrente do bagulho, tá ligado? Se eu fosse mina, eu ia dar para ele, o cara de suéter verde ali. Olha esse sorriso. Ah, vai tomar no cu, cara. Cara, que coisa bonita, mas com respeito. Pois é, ela não pode, eu acho. Encostou, mano. Ih, já era. Ereção continua. Eu acho que ele gostou. Ah, mano. Caralho, encostou no mindinho, mano. Meu Deus, meu Deus. Eu também. Os caras fingem com a mão, cara. Encostar na mão é um bagulho íntimo, mano. Dá tesão, não dá? Não, Léo. Não, não dá, caralho. Eu encostei na mão da tua avó ontem. Que porra é essa? Vou lavar o braço ali também. Se esse cara não tiver de pau duro, eu sou um alface. Belo corpo. Eita, Léo. Aí, puta merda, Léo. Que puta merda? O que, Cleber? Aí. O que eu acabei de ver. Ela é observada. Eu diria isso como na hora dela. Ihhh, machista. Não foi, caralho. Machista opressou. Machista. Não quer deixar ela ser observada. Tá vendo isso, Léo? Ele vai digitar como ela deve se vestir. É, acha que é a tua propriedade ou, Japinha? Ah lá, porque ela é minha. Ali, porque ela é minha. Meu Deus, ele realmente acha que é a propriedade, cara. Ele realmente é. Nossa senhora, Léo. Muito macho escroto. Calma, meu. Tampunho. Nossa. Tu abraçava, Léo? Cara, se eu fosse solteiro, eu abraçava. Ela não malha? Ela não... Léo, a vida é muito injusta. Sério, se eu malhar cinco anos, eu não fico com ela. Não fica mesmo, cara. Que porra, né? Ele ficou feliz só por olhar pra uma... Oh, oh. Igual um abraço, cara. Olha isso, cara. Volta naquele rosto aqui, cara. O que? Aquela expressão ali. Cara, se esse cara não tá gozando, cara. Não, ele tá orando pra Jesus. Olha o Jesus ali na frente dele, viu? Ele viu o Deus ali na frente dele. É, eu vi o Deus sim. Caralho, matou o cara. Matou o véio. Matou o véio. K-pop? Eu queria um abraço dela. Por quê, hein, Cleber? Eu gosto de afeto. Cara, é verdade. Cleber é afetuoso. E de buce... Rosto bonito, hein? Ó, bora ver. Ó! Parece K-pop. Sabe o que é maneiro? Não, cara. Olha esse meme aqui. O cara abre a porta, vê uma mini... Ó! E fica com o amigo, ó. E volta. Exato. Eu prefiro a primeira ainda. Eu prefiro a fofinha ainda. Olha, de um cachorro. O quê? O que? Olha o que o cara fala pra mim. Ele nunca foi uma mulher na vida. E quando chega, seus olhos é igual de um cachorro. Porra, da mãe do Léo também. Aquela cadela. Você nasceu bonita. Shai. Ah, ela tá tímida, tadinha. Tu viu? O que ela fez dois cú na mão? Dois cú na mão é... Não é culpa. É isso aqui, ó. É coraçãozinho coreano. Ah, eles são coreanos, não é japonês. Tá vendo, Léo? É, não sei. Eu não entendo a diferença. Eu sou burrão. Meu ponto, hein, irmão? Porra, pra quê? Ó, me desenho. Ó, ela gosta de estudante de arte, tá vendo? Engraçado, ela gosta de estudante de arte, né, Léo? Bem engraçadinho isso. Logo agora, eu tô fazendo uma pintura muito bonita aqui, Léo. Eu já tratou de falar da tua mãe, sabia? Ah, é? Por que você tá fazendo isso, hein? Tu quer ver a pintura? O resultado de como ficou? Eu quero. Vou mostrar, hein. Você tá preparado? Eu tô sim, pode mostrar. Aqui, ó. Olha tua mamãezinha, Léo. Ah! Eu consertei. Oh! Oh! Ela mexeu no cabelo! Que foi essa, cara? Cara, eu ficaria extremamente tímido e constrangido com dois animais me observando. Aperta de mão. Ele beijou a própria mão. Voz, bela voz. Vamos ver. O foda é que ela ia falar em coreano, tá ligado? Então eu não sei como que é uma voz bonita lá. Muito curioso pra saber o que eles consideram uma voz bonita. Mata-me! Eu sou o Tchinchin da Esqueron da Yô! Olá! Olá! Eu gostaria de ouvir uma voz bonita. A voz bonita é uma voz bonita, tá ligado? A voz bonita é uma voz bonita. A voz bonita é uma voz bonita. A voz bonita é uma voz bonita. Que tal música? Escolha final, hein, Leozinho Escolha final, hein Vamos ver Quem você escolheria agora, hein Até agora eu ia ficar com a mina de... A mina fofa Eu também escolheria sorriso Mas se fosse só pra meter a pica Aí, Leal, tá ali, hein As três, hein, ó Tu prefere a fofinha Essa moça aqui A moça bonita Ou o celular Samsung Galaxy S20 Eu prefiro o celular, cara Ainda não consigo olhar direito pra ela Olá O cara falando com S21 Amo você Aí, ó, escolheu fofura Ó, escolheu fofura Cara, todo mundo vai escolher essa mina, mano Não tem jeito Belo corpo Ele escolheu belo corpo Gosto de uma garota que parece saudável E precisa escolher É, saudável Fofura Fofura Caralho, ele foi esperto Ele ficou sozinho com a mina Escolheu o rosto bonito, aquele ali Ela é bonita Ah... Tem um canal no YouTube Tem um canal no YouTube Ela é bonita também Ela é bonita também É 23 anos Tem um canal no YouTube É, elas são bem parecidas, né? Todas são parecidas Mas, olha, porque são asiáticas Será que isso foi racismo? Não sei Vou dar um tiro aqui Tá tudo bem A moça que é bonita Ela tem um sorriso bonito também A moça que tem um sorriso bonito Ela também é bonita Então, no final, é tudo a mesma coisa Os corpos também são todos bonitos Sim A mensagem do vídeo, gente É, todos os corpos são bonitos Mas, não sei se você for gorro Ó Ah, ela é pintora Que doido A dubladora tem a mesma voz que elas, tá ligado Tem mesmo... Todas as vozes são iguais pra mim Ah, maneiro, cara Maneiro, viu? A fofa ganhou Eu falei, cara Fofura ganha de corpo, Léo Não é fofura, tá ligado? Não é fofo Não é kawaii desu É simpatia, Léo A pessoa, gente boa, ganha Não é verdade? A mensagem que fica hoje é Tudo importa Cada um tem suas preferências Mas, no final das contas O que... Enfim, gente Então, é esse o vídeo do outro Valeu, falou um pouco Deu seu gostei Seu pai é gay Leozinho Alguma declaração final Bungas Bungas Que se foda fofa, mano Eu teria pegado aquela gostosona mesmo Tô nem aí Tchau, tchau Tchau, tchau